Fazenda Imperial, município de Alexânia, estado de Goiás. Hoje, mais uma novidade para vocês. Amora Tupi. Plantando no Cerrado, na região centro-oeste. Você vai colher? Nós vamos trazer essa novidade para vocês e vamos responder essa pergunta. Tá bom? Quem vai falar para vocês? A minha esposa Silvia. Olá, gente! Mais uma vez, nós estamos aqui para mostrar para vocês que se a gente insistir em plantar e cuidar, vai colher. E só vai colher frutos bons. Olha que maravilha, que coisa mais linda a gente plantou a Amora Tupi. E deu. Tá dando. A gente insistiu, insistiu e conseguimos. E aí, olha só, que coisa mais linda, mais maravilhosa que a gente já está colhendo. Olha, gente, essas daqui são as nossas primeiras frutas. Ainda as árvores, a planta ainda não chegou na altura que ela precisa chegar para que a gente poda. A gente, quando essa galha mãe chegar aqui, que ela também vai seguir a mesma linha da framboesa negra que a gente já fez outros vídeos anteriores. Quando ela chegar aqui, eu vou podar ela. Tem algumas galhas que já chegou e eu já podei. Essa é a primeira fase da nossa poda da Amora Tupi. É maravilhosa. Gente, vocês vão ficar encantados. Parece mais um pé de morango gigante, não é? É lindo demais. Vamos mostrar para vocês outros aqui, olha. A armação que a gente fez. A armação que a gente fez aqui era para a nossa framboesa vermelha. Só que nós resolvemos colocar ela aqui para a gente ver como que ia ser o rendimento dela aqui na nossa região aqui de Alexânia, né? Uma área de cerrada, né? E a gente ficou com medo de não conseguir. Mas tudo que a gente tenta, a gente consegue. Pede primeiro a benção ao Papai do Céu e depois a gente planta que tudo dá. Vamos lá mostrar? Umas madurinhas. Tem todas as fases dela aqui. Ela verde, tem ela começando a ficar madura, que ela fica, olha, vermelhinha, né? Gente, ela está dando pequenininha, baixinha assim. Mas é porque quando ela começou a crescer, a gente acabou cortando, quebrando a galha sem querer. E aí ela veio, olha, duas. Já essa daqui já é as galhas filhas, olha. Está vendo? Gente, respondendo a pergunta de muitas gentes aí, a Amora Tupi, ela precisa de horas de frio? Então, pelo menos aqui para a gente, ela está indo bem. Não está tendo esse negócio de horas de frio não, viu? Mesmo porque, gente, ela precisa do calor, do sol... Para produzir. Para produzir e para madurar, né? Olha aí, olha a coisa linda. Olha, gente, isso aqui é porque ela não atingiu o tamanho certo para eu poder amarrar. Então, não chega até lá. Aí, o que eu estou fazendo? Colocando uma daquelas estacazinha e amarro ela aqui para cima. É porque o serviço aqui está pesado. Nós adquirimos dois bebezinhos para cuidar e aí aumentou mais o serviço. Dois bezerrinhos, gente. Não é criança não, viu, gente? Porque é cheio de bebês. Os bebês da fazenda imperial. Então, gente, olha, a Amora Tupi, plantando no Cerrado, na região Centro-Oeste, gente, pode plantar. É sucesso garantido, tá bom? E a dona Silva vai colher um aqui, a madurinha. Olha, gente, isso é uma maravilha. Isso é uma delícia. Viu? A gente pega daqui e come daqui. Parece um morango gigante, gente. Porque a gente sabe que ela não tem agrotóxico, não tem nenhum tipo de produto químico nela, né? É, a gente aqui... É adubo orgânico. Adubo, esterco de gado. Não esterco, é adubo é outra coisa. Capim seco que a gente põe na compostagem, né? E vai aplicando aqui. Então, a gente evita ao máximo esse negócio de adubação de agrotóxico, entendeu? Essa aplicação de agrotóxico. Então, é perigoso e a gente aqui usa isso muito a sério. A gente não faz uso dessas coisas, tá? É, gente, aí você escolhe ali, olha se não tem algum visorinho, alguma formiguinha. E não tem terra também, tá limpinha, choveu, agorinha. E a gente só degustar. Estão servidos? Eita fé, gostoso, hein? Uma delícia. Tá aprovado, gostei, amei. Mais uma cultura que a gente vai plantar aqui. E vou vender as mudas também, gente. Quem quiser, é só pedir. Então, vamos mostrar outras plantas? Gente, é o seguinte. Esse negócio de hora de frio, não vai muito nessa conversa, não. O que você faz? Aqui a gente é bem claro, né? Se você tem vontade, ah, eu queria plantar pêssego. Ah, mas precisa de hora de frio. Gente, cobre um pezinho de pêssego e faz um teste pra ver se vai dar, né? Uva, a mesma coisa. Ó, aqui a gente aqui, o pessoal falava tanto em hora de frio dessa planta. E nós trouxemos aqui pra região centro-oeste, a Lexânia Goiás, né? E plantamos. Olha aí. Tá aí o sucesso garantido. A ideia é aumentar mais o plantio delas, né? E vamos ver o que vai dar, gente. Tá bom? Essas daqui, gente, são as amoras maiores. Tem outra cultura? A outra, que é a Brasus, que eu plantei, ela é menorzinha. Ela é bem pequenininha. Só que como ela começou a florir agora, então eu não vou mostrar pra vocês agora. Quando ela estiver carregada, bonitinha, a gente colhendo, igual a gente já está colhendo aqui, então a gente resolve mostrar pra vocês também. E quem quiser adquirir também, das sementes delas, né? Eu vou estar podendo passar. Então é isso aí, gente. Essa daqui, ó, é pra amarrar lá. Essa daqui já era pra eu ter podado, ó. Olha o tanto que ela já cresceu. A amora tupi... Eu vou podar aqui onde eu tô com a mão aqui, ó. A amora tupi, viu, gente? Acompanha a mesma linha da framboesa negra, tá bom? E da vermelha. Ela também tem bastante espinhos, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí? É complicado mexer, mas é fácil colher os frutos, porque os frutos são grandes e eles ficam nas pontas. Esse pé, ele fica repleto de frutos, ele recheia de frutos. É uma coisa linda, uma coisa de louco mesmo. Vale a pena plantar, viu, gente? Então, gente, essa daqui foi só um teste. E a gente plantou, viu o que dá. Agora a gente vai transportar essas mudas que a gente vai retirar daqui. Tanto pra vender, quanto pra gente plantar na outra área que a gente tá preparando e ajeitando lá todo bonitinho, com... Irrigação, né amor? Palha, cavando um buraco bem hidratado, com bastante palha, capim, esterco. E a gente vai começar a colocar elas lá. E quando estiver pronto, vamos mostrar pra vocês. O nosso método aqui, gente, por enquanto tá meio amador, né? A gente quer se profissionalizar no plantio. Pra se profissionalizar, tem que ter uma irrigação boa, né? Uma adubação boa, né? Uma plantação maior, né? Essa daqui é mais a gente tá experimentando, vendo se a gente consegue trabalhar com isso. E fora isso, a gente vende também, né? E no futuro, gente, a ideia nossa aqui é fazer outro vídeo pra vocês, explicando como fazer a muda dessa Amora Tupi. E também tá faltando o vídeo da Amora da Framboesa Vermelha, como fazer as mudas. Nós vamos fazer e vamos postar pra vocês. Aqui a gente não esconde nada. A ideia nossa aqui é contribuir com todo mundo e ajudar, tá bom, gente? Mas é aquilo, gente. A gente precisava primeiro conhecer a planta, fazer testes de poda, pra gente saber como manejar aquela planta, pra depois passar pra vocês o método que a gente vai fazer. O método que a gente tá fazendo e que tá dando certo. Então a gente tá vendo que tá dando certo. Gente, nós não somos profissionais em nenhuma área. Nós tínhamos um sonho de ir pra roça, né? E nós viemos pra cá, conseguimos realizar esse sonho. E a gente começa a plantar várias culturas, né? É um açafrão, é um urucum, é a amora portuguesa, a framboesa, a amora tupi, manga, palma, cana. Gente, a gente tá animado demais. É só alegria mesmo. A gente tá adorando viver na roça. E a ideia não é esconder. A gente quer somar com as pessoas, passar conhecimentos, adquirir conhecimento de vocês também, se puderem passar alguma coisa pra gente. Eu não quero ficar rico, gente. Eu quero ajudar todo mundo, tá bom? A gente quer ajudar todo mundo. E assim as coisas vão. Eu acho que a gente vai ser bem mais feliz, um contribuindo com o outro, tá bom? Agora, nós vamos dar uma filmada. Nós fizemos um vídeo mostrando o início da nossa plantação de framboesa vermelha, né? E agora a gente, com a chuva, com a chegada da chuva, tudo se renova, né gente? Tudo fica bonito, fica verdinho. As plantas desenvolvem, é hora de plantar, né? É hora de cultivar, né? Cada estação do ano, você tem que fazer alguma coisa. É época da colheita. Então, é essa época de renovação, de plantio, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, novamente, como que está indo a nossa plantação de framboesa vermelha, né? E as plantas estão desenvolvendo. E eu vou começar aqui no início da plantação. E aí, eu vou mostrar alguns frutos maduros, tá bom? Então, vamos lá. E fora isso, gente, eu não sei se vocês perceberam que aqui a gente não tem, ainda não tem a irrigação. Porque tem pouco tempo que a gente fez essa plantação. A gente ainda não está com condições de fazer a nossa irrigação. Se Deus quiser, pro ano que vem, quando acabar a chuva agora, a gente já vai estar com a nossa irrigação toda pronta, né? E aí, já vai facilitar um pouco mais pra gente, né? Então, a gente está na mão mesmo, sabe? A gente faz a irrigação aqui, tudo na mão. Olha, olha os pezinhos de framboesa vermelha, gente. Pezinho pequeno, tá vendo? Esse está pequenininho porque esse quebrou sem querer também. Olha, coisa linda. Então, veio a galha... Quem disse que a gente ia produzir framboesa no cerrado? Gente, olha aqui. Olha aí, coisa linda. Pode comer. Gostosa. Uma delícia. Gente, a gente que não tinha conhecimento. Nós ousamos. Chegamos assim e demos uma cara de pau mesmo. Plantamos, vamos ver o que vai dar. E está indo muito bem, entendeu? Está indo muito bem. Olha só como que estão os pezinhos de framboesa vermelha. Cheio de flores, fruto, verdinho. Tudo carregando. Olha isso aqui, gente. Olha que coisa linda. Tudo madurando. Então, daqui a gente já está colhendo alguma coisa. Já estamos vendendo, no caso. Passando para a pessoa. É pouco que a gente está colhendo. Mas não tem problema. Esse início aqui está ralinho porque foi uma das últimas plantações que a gente fez. Foi que a gente veio só aumentando, pegando dessas outras maiores aqui, que agora vocês vão ver aqui, que a gente não terminou de fazer a amarração, né? Para prender elas em cima. E depois a gente vai vir, olha, gente. Como que está carregado, olha. Ela é do tipo daquela plantação que vem... É chamada invasiva, né? Ele vai explicar aqui para vocês. Olha, as raízes dos pés de framboesa grande, né? Ela vem por baixo e vai estourando aqui, olha. E vai saindo as mudinhas. Está vendo? Você que quer plantar a framboesa, é, você com pouco pé, você já começa a fazer bastante mudas. Agora, você que quer um plantio grande, você vai ter que comprar bastante mudas, né? Mas no futuro, olha só. Então, vai... As mudas vão saindo. Na verdade, nós vamos falar para vocês que nós fomos no sul de Minas, lá em Campestre, comprar essas mudas para poder plantar aqui. Então... Olha, amor. Olha que coisa linda, gente. Olha só. É lindo demais. Olha. Nossa, parece um pé de morango gigante, gente. E é uma delícia. A geleia dela, eu amei, amei mesmo de paixão. É uma delícia. E eu não sei se vocês perceberam que a gente aproveitou o corredor aqui para a gente plantar, ó, árvores pequenas, de pequeno porte, bem no meio, ó. É tangerina, limão, laranja, são pequenas, que não vira árvore grande demais, né? E aí a gente resolveu aproveitar o corredor, né? Para poder... Colocar essas árvores para dar uma meia sombra, né? Olha aí, Vian. Então, gente, olha que maravilha. É tão pequena a plantação que a gente tem agora, né? Mas vou dizer para vocês uma coisa. Nós fomos no sul de Minas buscar essas mudas e as mudas da Amora Preta, que é a Tupi, né? E quando chegamos aqui, nós compramos 115 mudas. Adivinha quantas mudas ficaram? Porque de lá, dos corredores, nós resolvemos dar um passeio na nossa casa lá no Rio de Janeiro, que a gente tem uma casa lá, e aí a gente teve que dar uma passadinha lá. Então, demorou muito para a gente voltar. Quando nós voltamos, quer dizer, quando chegamos aqui, a gente chegou, elas estavam tudo brotando. Só que na hora que a gente plantou, bonito, maravilhoso, era na época de fevereiro. Na época da seca, né? Estava no final da chuva. Isso. Ela não chegou nem a enraizar direito, morreu quase tudo. Ficamos com 30 mudas no total. De 115 mudas, nós ficamos apenas com 30. E olha agora o tanto de muda que a gente tem, fora essa que está, essa plantação que está maior aqui, que a gente já está colhendo, tem do lado de lá, tem do outro lado, aonde ele está mostrando agora. Antes do canavial ali, já está tudo plantado as mudas, né? Já está tudo plantadinho ali, daqui a pouco vai estar tudo grande da altura dessas daqui, e falta a gente fazer, né? Essa armação aqui para a condução da planta. É, o que é importante na framboesa vermelha? Como a planta é muito mole, gente, ela é fininha, os galhos são moles, né? Olha aí, ó. São frágeis os galhos. Ela precisa de uma escora, né, gente? Ela não é tão resistente igual a framboesa negra, né? Então, tem que fazer uma escora para ela. Olha aí. É isso aí, gente. É lindo. Para o mês de dezembro, janeiro, eu espero estar colhendo aqui bastante framboesa, né? E espero que para o ano que vem eu esteja colhendo o dobro do que eu já estou colhendo aqui. Mas, para a gente, está muito bom, está satisfatório. A gente gosta de plantar, gosta de passar para vocês aí, ensinar como fazer, né? É o nosso método, gente. Não sei se vocês estão entendendo, mas se quiserem fazer as perguntas e a gente tiver um tempinho aí, a gente responde sim. Tá bom? Gente, aqui tudo é muito simples aqui na nossa chácara, que a gente chama de fazenda imperial, né? Você pode ter um lote e pode chamar ele de fazenda, né? Então, aqui é muito simples, né? E a gente tenta fazer com tanto amor. É o sonho da gente. Então, a gente não pode fracassar em uma coisa que a gente sempre almejou na vida, tá? E agora, eu queria deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos vocês que assistem o nosso vídeo, né? E que comentam e que participam, mandando mensagem, né? E eu quero deixar minha gratidão para vocês, né? Muito obrigado a cada um de vocês que assiste o vídeo, que se inscreve no nosso canal e que a cada dia vai aumentando o nosso canal. O nosso canal vai crescendo devagarzinho. Muito obrigado mesmo, de coração, para todos vocês, tá bom? E é isso que a gente queria mostrar para vocês hoje. O andamento, né? Da nossa frambuleza vermelha e o início da plantação da Amora Tupi. Então, gente, plante. Não fique com medo, não. É sucesso garantido, tá? Você viu aí a nossa terrinha aqui, a gente está plantando, está conseguindo, tá? Então, um forte abraço a todo mundo. Muito obrigado mais uma vez por assistir nossos vídeos. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.